Tô saindo Sai fala galera Beleza eu sou o Tapa Pega um seu beijo porque nesse vídeo Nós vamos ver o novo pet Que é o O pet fantasma Então vamos lá ver né E desculpa pela falta de vídeo Porque eu fiquei sem conteúdo E já volto beleza Beleza galera Então vamos Então vamos lá galera Vamos ver aqui o novo pet 200 200 gemas É um preço até que bom né Eu confesso só que E galera armadura No Chazle plus Mas É um preço bom Pra um pet Só que era pra ele Vim aqui galera Seria bem mais justo Ele vir aqui Pra todos os jogadores Conseguir conquistar esse pet E porque senão Próximo ano Próximo ano Talvez todo mundo Consiga esse pet E também Ele deveria ser raro Por esse motivo Mas É isso Vamos bater a meta de 5 likes Então me ajuda por favor Vamos bater a meta de 80 inscritos Beleza Então agora Só vamos ver aqui De novo Aqui O novo pet Pet Estudou Do Casa caldeirão E pack de arrepiar Vrum 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 Tchau Deixa o like Se inscreve E compartilha Tchau 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 Tchau